Olá, bom dia, estamos aqui em Sagres, no Bilabungo Chevrolet Romain Gonzalez Training Camp e viemos aqui fazer o Training Camp aqui no Memo Valiera em Sagres. Já é um bocadinho, Sagres, Sagres... Eu escolhi o Memo Valiera porque, é pá, acima de tudo tem condições fantásticas. Vim cá visitar o hotel e já tinha algum conhecimento sobre este hotel, tinha ouvido falar muito mais já deste hotel. Está muito bem situado, tem logo uma vista descomunal, quem fica aqui em qualquer quarto tem uma vista fantástica, é muito agradável, é muito acalmo e também é excelente para termos estes treinos com os menúdos, e não só pelas ondas mas também pelo sítio em si, pela beleza e o esplendor que toda esta costa tem. e foi mais por isso que eu também vim para cá com os menúdos, por ter realmente muita oferta, pelo clima ser ótimo, e acima de tudo também por ter umas condições climatéricas fantásticas, que para mim são uma das mais consistentes, é aqui esta zona de Sagres em Portugal, que o norte e centro já tem assim, já é um bocado mais limitado, e então escolhi Sagres porque em abril realmente parecem que já estamos praticamente às vezes no verão, e então escolhi Sagres por causa disso. E então escolhi Sagres por causa disso. Obrigado. Ouviu. Obrigado.